Ah, mais um belo dia para se andar No Fusquinha do Amor, de novo Paçoca Convidado de hoje Ele assistiu um vídeo do Paçoca Amor, adorou e pensou Gente, preciso participar desse rolezinho maroto Daí ele pegou um avião Porque ele não mora em Belo Horizonte Porém, é daqui Ele pegou um avião com destino à felicidade E veio para cá Quem passeia com a gente hoje é Cantor, compositor, sensacional Léo Minax Hoje mora em Madri Na verdade, mora em Madri há muitos anos E tivemos a coincidente felicidade De tê-lo aqui Nesse fim de semana maravilhoso, ensolarado E bater um papo sobre as memórias efetivas Que ele tem da cidade Música Vamos falar da Espanha Vamos falar, enfim Das parcerias sensacionais Ele já tocou com Tony Horta Chico Amaral, as Pérolas Belo Horizontinas E também figuras internacionais chiquérrimas Temas como Jorge Drexler Sim, parceiro de Jorge Drexler Então vamos catar o Léo Minax Aqui no bairro afetivo dele Padre Austáquio Para uma voltinha No Paçoca E esse é do Léo Yes E aí Léo Pronto pra voltinha? Pronto pra voltinha no Paçoca? Seja bem-vindo Batata Batata Bat, bate, bate, batata Bat, bate, batata Quente Léo, é um prazer tê-la aqui no nosso Fusquinha, coincidimos de tê-la aqui, você que é Belo Horizonte, porém, cada vez contudo, não está em BH há bastante tempo, né? Há muito tempo, é. Me conta aqui, antes da gente chegar nesse ponto, assim, alentejo, além fronteiras, você nasceu e foi criado aqui em BH e aqui no Padrastaque. Exatamente, aos 12 anos eu me mudei com a minha família para o Padrastaque, aqui na rua Costa Sena, onde eu morei até os 23 anos, quando eu saí, saí do Brasil, saí de Belo Horizonte e fui viajar por aí. Léo, e a gente está passando por aqui, dando essas voltinhas aqui pelo Padrastaque, dá saudade? Ah, boa pergunta. Dá saudade, sim, dá muita saudade, sim. Tem uma frase de um grupo de música e humor, são humoristas, eles constroem os seus instrumentos, fazem canções, humor, né? É um grupo genial, eles chamam Le Luthier. Eles têm tiradas geniais. Tem uma frase na Espanha, no mundo do idioma castelhano, uma frase muito famosa, né? É, que fala que todo o tempo passado foi melhor. Melhor, todo o tempo passado foi melhor, né? É uma frase muito saudosista, né? Muito. E esse grupo, o Le Luthier, fala, não, não, todo o tempo passado foi anterior. É legal, né? A gente fica pensando, poxa, que se pudesse voltar nesse tempo que a gente curtia aqui, eu brincava aqui nesse bairro e foi o bairro onde eu aprendi tudo. Eu tive uma infância muito bonita, o padrastaque ainda era muito selvagem, não tinha tantas construções, tantos edifícios, casas, como temos agora. Estava falando antes do aeroporto ali, Carlos Prats, né? Primeira vez que eu voei na minha vida, foi lá no aeroporto Carlos Prats. Eu tinha um trabalho num órgão do governo aqui, no PRODECOM, Programa de Desenvolvimento de Comunidades. A gente trabalhava em Fábio. Foi um estágio, não é verdade? Eu já estava na universidade e eu fazia de tudo nesse estágio, entre outras coisas, coisas que outros não podiam, não queriam fazer. Eu já era fotógrafo e tinha uma câmera bastante interessante, bastante razoável. E tinha um voo para fazer, umas fotos... Fotos aéreas? Fotos aéreas de um trabalho que eles tinham feito numa favela em Belo Horizonte e eu falei, opa! É comigo! Foi o primeiro voo que fiz aqui no Carlos Prats. Era um lugar que eu ia sempre brincar, quando eu era menino, me lembro muito bem, que tinha uns barrancos, a gente ia brincar lá, soltar papagaio. Tinha um lugar muito... Essa aqui é a rua onde eu... Primeira casa da minha vida, onde eu nasci, né? Rua Vila Rica. Pena, pena. Te quero sempre perto... Se você volta logo, muito melhor... Se você volta logo é muito melhor ver se volta logo Ver se volta logo Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente Meu coração é tão intransigente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente É uma batata quente, é uma batata quente E por que você decidiu sair de Belo Horizonte, Léo? Foi pura aventura, vontade de conhecer o mundo Eu tinha acabado o jornalismo e não estava muito cômodo com a situação O ofício Eu não queria seguir estudando, estava pensando em fazer um mestrado em economia Realmente eu estava, não sei, estava adiando a minha incorporação ao meio E falei, antes desse dia definitivamente vou fazer uma viagem E fui com o violão, fui viajar com o violão na mão Primeiro lugar cheguei na Espanha, fiquei na Espanha há dois meses Fiquei rodando na Espanha, tentando tocar, tentando aprender um pouquinho de música espanhola Aí depois comecei a viajar, estive morando quase um ano em Paris Dei uma esticada na Bélgica nessa época também Fui tocando, fui tocar por ali Estive na Inglaterra para poder voltar para França E na França decidi, já tinha um ano e pouco que eu estava fora Decidi voltar para o Brasil, passando por Madrid E Madrid me pegou, realmente me pegou Depois de me pegar Madrid, de que Madrid me pegasse Eu comecei a me relacionar com Madrid já como se fosse a minha cidade E decidi já ficar em Madrid Quanto tempo você está morando lá, Léo? 26 anos 26 anos O tempo é sempre o mesmo E não cai dos ponteiros Se roda paciente Reitera os seus minutos O tempo passa lento No bronze da estátua O tempo fica verde Eu como de tudo O tempo só come saúde O tempo come Sempre que tem fome Essa canção saúde, ela está gravada com banda Um disco que eu fiz em 2009, chamado Da Boca Pra Fora E só de voz e violão num disco chamado Sem Tirar Nem Pô Fiz de 2011, que eu já falei nesses discos antes, hoje São seis discos, Léo, na carreira? São seis discos São seis discos E esse último disco que eu fiz Compartilhado com um grande músico da Dinamarca chamado Steam Rasmussen É, tive a oportunidade de entrar em contato com ele Porque ele ia tocar em Madrid Num lugar muito emblemático lá em Madrid, muito famoso Chamou-se Café Central Ele foi tocar com o grupo dele lá E no disco que ele estava apresentando lá Tinha uma música que ele tinha gravado Era uma composição minha com Chico Amaral Que chama-se Tempo de Samba Essa música até toca muito aqui no rádio, Belo Horizonte É uma música bonita, a letra bonita do Chico E ele gravou essa música com um cantor de São Paulo Ele gravou esse disco em São Paulo E eu sabia disso, mas não tinha disco Era uma coisa recente E de repente um amigo meu, um amigo comum, falou Léo, o Steam, você ainda não conhece, ele vai tocar em Madrid Ele... Ele... Seria uma boa oportunidade para que vocês se encontrassem, etc Aí a gente entrou em contato por e-mail E o Steam me convidou para ir tocar lá no Central essa canção Durante a semana que eles tinham E aí foi muito legal, deu certo A gente começou uma colaboração Gravamos posteriormente um disco Tem quase dois anos assim que a gente está Com esse projeto Gravamos um disco Com esse disco a gente fez uma turnê grande Em 2012 Ainda não viemos ao Brasil E eu quero ver se... Uma das coisas que eu quero fazer aqui em Belo Horizonte É ver se conseguimos começar a abrir as portas Fazer esse intercâmbio, né? Exato Foi muito legal Para mim foi uma boa saída Porque Madrid e a Espanha em geral A coisa está um pouco parada Um pouco estagnada Sim A gente ter tido essa influência da música mineira A gente bebeu dessa fonte, né? É inevitável esse gosto pela harmonia Achei muito importante E há uma troca muito grande, né? Tanto, digamos assim, da velha guarda, né? Digamos assim, dos grandes compositores mineiros Tony Ward, seu parceiro em várias canções, né? Chico Amaral, etc. Essas pedras fundamentais Ele é um grande maestro, né? É um mestre Ele é dono de um estilo inconfundível, né? Ele criou o seu próprio estilo Ele não é meu parceiro no sentido estrito da palavra É... Ele é meu parceiro porque ele participou de discos que eu gravei Desde o primeiro disco Ele me apoiou muito Ele me deu, claro, força Ele me incentivou para que eu pudesse começar a minha carreira Minha trajetória Foi muito importante O Toninho, um grande ídolo E... Me apoiou muito E eu sempre procurei ter essa relação com a música mineira O fato de ter tido o Toninho De ter contado posteriormente com o Chico Amaral Como você falou Celso Adolfo E a nova geração dos compositores mineiros O Robertinho Branche O Maquelicá Enfim, Cadu Viana O Pedro Moraes Sim O Diego Benquerer A novíssima geração O Thales Ferreira O Thales Ferreira Que já rodou aqui pra gente A novíssima geração da música mineira, né? Eu sempre procurei também Não só Seguir bebendo da fonte dos grandes clássicos, né? Da música mineira Dos... É... Digamos, criadores de um estilo que hoje é conhecido no mundo inteiro Mas também acompanhar o que tem sido feito recentemente Alegria Essa canção Ela ficou dois meses como número um Na Rádio Nacional Dinamarquesa Na Rádio Nacional Dinamarquesa Chama Alegria Música minha e do Chico Amaral E com ela eu agradeço a todos vocês, Melissa Prazer foi todo meu, Léo Grande produção Gostei muito quando eu vi o programa na internet Paçoquinha Voando alto Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa Obrigada a você Pela honra da nossa voltinha marota Música Já viu que em volta do buraco tudo é beira A sopa quando é muito quente é que te queima Um sapo que digere o mundo na saliva Tem na umidade a melhor alternativa A vida corre atrás de luz querendo sombra A gente lança o bumerangue da palavra Lá fora o mundo dos meus olhos melodias Calor de lente no buraco é teoria Calor de lente no buraco é teoria No fim do túnel luz no filamento No dia a noite do baixo em cima Poeira ainda cai do pique-bang E a turba aperta lágrima alegria A turba aperta lágrima alegria A alegranava alegria Poeira do big bang Poeira do big bang Poeira do big bang A alegria Poeira do Big Bang Poeira do Big Bang